No último sábado, dia 1º de abril, a Escolinha de Futebol Professor Joel realizou palestra com o ex-atleta piauiense Batistinha. O evento aconteceu no Centro de Treinamento em José de Freitas e contou com a participação de pais de alunos da Escolinha. Batistinha fez história no futebol nos anos 90, onde foi destaque em times do futebol do Piauí, como Flamengo e River. Teve passagens no Ferroviário do Ceará, Esporte e Santa Cruz de Pernambuco, União São João de São Paulo, Goiás, Vitória da Bahia, dentre outros. O ex-atleta falou de sua história, como conseguiu superar os obstáculos e chegar a jogar ao lado e contra grandes jogadores. Não sou rico, mas consegui comprar a casa da minha mãe e ajudar os meus irmãos. Batistinha despontou para o futebol aos 24 anos. Atualmente, o ex-atleta tem um dos seus filhos atuando no futebol pernambucano, João Guilherme. Batistinha trabalha com futebol de base em Timon. Eu aqui hoje, né, prestigiar esse evento aqui junto com o professor da Beb, num projeto Joel, projeto de muita importância. E a gente vê hoje aqui um palestrar junto com os pais desses garotos, mostrar para eles, né, o princípio do que é o futebol, do que é essa arte. Para que eles possam estar mais cientes, né, porque tem vários filhos deles que estão na escolinha. Para ter uma noção de como se dar coisa para que a gente possa preparar um garoto desse para um futuro atleta profissional. Antônio das Neves, que é coordenador da escolinha Professor Joel, disse que irá continuar investindo nos garotos. E trará mais profissionais para conversar com os pais e com os jovens jogadores. Atualmente, a escolinha de futebol Professor Joel está disputando a Copa Santanense em Teresina e pretende disputar o Campeonato Piauiense na categoria sub-15. A gente reuniu pais e alguns atletas que vieram, mas eram os pais. Trouxemos aqui nosso amigo Batistinha, que é uma referência, tanto dentro de campo, né, como fora de campo. E trouxe ele o Batistinha, por quê? Porque ele veio falar de duas etapas. Ele, como jogador, inclusive, por ter saído, né, e ter feito a sua, ou seja, estourado, como a gente diz, a sua carreira, já com 24 anos. Isso significa para aqueles que têm 16, 17, 18 anos, que não perdam, né, sua esperança, né. E a segunda parte que ele veio falar foi dessa relação do futebol de base com os clubes, né. Ou seja, ele tem uma experiência dentro de casa, que é o filho dele, o João Guilherme, né, que ele acompanha, lógico, como o pai, né, a vida dele com relação ao empresário, com relação aos clubes grandes. Tem dois sobrinhos, ou seja, ele tem muita experiência. E também o contato, né, que ele tem com clubes de fora é um parceiro da gente. Então, ele vem falar com os pais, né, falar também do que se deve, né, do investimento dos pais. E qual é esse investimento? É de o investimento da responsabilidade, do zelo, da dedicação, entendeu? E também falar da dificuldade, que não são flores. Então, os pais elogiaram, graças a Deus, né, foi importante essa palestra para o nosso projeto. Obrigado. 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 Obrigado.